Oi meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa e hoje vamos falar sobre o Tabernáculo do Senhor. Um dia o Senhor pediu a Moisés para que construísse um tabernáculo, que era uma grande tenda em que o povo ia adorar e levar ofertas a Deus, como joias, perfumes, peles de animais, ouro, prata e bronze. Eles construíram o tabernáculo assim como Deus pediu, e depois todos levaram com alegria suas ofertas para adorarem ao Senhor. Construíram também a Arca da Aliança, que era feita de ouro para guardar as tábuas dos mandamentos. O tabernáculo era móvel, acompanhava o povo na caminhada do deserto e simbolizava a adoração do povo de Israel a Deus. Gente, o tabernáculo era um lugar sagrado para os filhos de Israel, assim como o templo é um lugar sagrado para nós atualmente. Esse tabernáculo destinava-se a ser móvel, porque os filhos de Israel eram nômades, ou seja, mudavam-se frequentemente enquanto estavam no Egito. E assim finalizamos mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, Deus abençoe, uma boa noite e uma excelente terça-feira para todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo programa.